Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece, trabalho com camisas talandesas aí cerca de 3 anos e vim trazer um review pra vocês hoje dessa camisa linda aqui do Barcelona, tá bom? Essas camisas eu pago cerca de 55 reais importando diretamente com fornecedores via WhatsApp e elas chegam aqui na minha casa pra mim com cerca de 10 a 12 dias escorridos, tá? Tá chegando nessa média. E esse valor é o valor final, tá pessoal? Não pago frete, já tá incluso frete e tudo mais. E eu vou tá mostrando pra vocês aí mais detalhes dela. Antes que vocês me perguntem onde que eu compro e tudo mais, vou tá deixando o site do meu curso Importador Esportivo aqui na descrição do vídeo. Um curso muito bom, tá pessoal? Onde eu ensino vocês a importar bem passo a passo. Mostro todos os fornecedores que eu compro, os melhores fornecedores do mercado, tá dentro do meu curso. Inclusive o fornecedor dessa peça, tá? E também, pessoal, ensino vocês a venderem pelo Instagram, a criar loja, rodar tráfego pras suas lojas, né? E ganhar muito dinheiro com camisa de time. Porque essas camisas aqui eu revendo por 130 reais uma camisa dessa. Dá pra você vender tranquilamente de 130, 150 até 180 reais uma camisa dessa aqui que você paga 53, 55 reais, tá? Bora lá então, chega de enrolação. Ah, qualquer dúvida que você tiver pode chamar no WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo, tá? Ó, saquinho da Nike, pra você que não conhece a camisa telandesa. Papelzinho seda, saquinho zip look aqui, ó. Como você pode ver, é... Saquinho aqui antimofo, né? Gelzinha silica. Bora lá, né? Mostrar aqui pra vocês, né? Você que não conhece aí, ó, prepara o coração que você vai se encantar com a camisa telandesa, ó. Camisa linda, pessoal. Como vocês podem ver, ó, show de bola, tá? Bora lá mostrar os detalhes, né? Esse tecido dessa camisa aqui, ele é bem grosso. Eu achei muito bonita, muito... Essa camisa aqui, meu, é uma das camisas mais bonitas que eu já trouxe. De verdade mesmo. Quando eu acho a camisa bonita, eu elogio de até não querer mais. As cores dela são bem diferenciadas. Os detalhes, assim, ó, ela tem um degradê nela. Meu, sensacional essa camisa aqui, tá? Eu acho que é muito linda. E a qualidade dela, vocês já sabem, né? Essa aqui é uma camisa versão torcedor, tá, pessoal? Mas ela veio com o símbolo emborrachado. E ela vem de acordo com a original. Aí a original emborrachada, vem o... Veio a camisa emborrachada também, tá? Vocês podem ver, ó, o Nike também veio emborrachado. Nossa, e particularmente eu acho muito bonito, ó. Olha o detalhe aqui do símbolo do Barcelona, que da hora. Todo listrado, né? Muito top. E aqui embaixo a gente já tem o patrocinador Master, só que ele é silcado, tá? Ele não é emborrachado, é silcado. Não sai com facilidade o silk, beleza? Ó, na cor aí da luz, tá até saindo um meio azul aqui, mas é mais um verde, tá? Essa cor aqui. Ó, olha a gola. Esse elástico aqui, ele é bem grosso, tá? Vocês podem ver, ó. Elástico bem grosso e de muita qualidade, tá, pessoal? Essa aqui é uma camisa tamanho G. Tecido dry fit, todo perfurado. Tecido esportivo. Só que eu achei, particularmente, ele um tecido muito diferenciado, tá? Dessa camisa aqui. A Nike caprichou nessa camisa, porque tem algumas camisas que eles fazem um pouco mais fina, né? Ó, made in Thailand, tamanho G. Aqui a gente tem a tag da peça, né? A gente tem toda a tag da peça aqui. Vocês podem ver, né? Ó, tá tudo escrito produto exclusivo. É, última... Aqui, ó. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, deixa eu ver se nas... Não lembro se nas mangas tem... Ó, tem um patrocínio na manga. Também é silcado, ó. Não paguei nada além desse valor, tá? Que eu falei pra vocês pra adicionar. Ó, elástico, o mesmo elástico aqui da gola. Também o elástico da manga. Tá? Muito show. E as laterais, pessoal, também tem esse detalhe aqui que a Nike coloca bastante nas peças, né? Mas essa cor aqui deu um charme. É muito da hora pra essa camisa aqui, ó. Eu, particularmente, achei sensacional. Se vocês quiserem comprar também, os fornecedores lá dentro do curso, tudo tem essas camisas aqui. Essa camisa aqui, tá? Aqui embaixo a gente tem o selo de autenticidade da peça. Você pode ver. E aqui dentro, a gente tem todas as etiquetas internas da peça, ó. Com o códigozinho da peça, né? Tudo certinho, beleza, pessoal? Ah, aqui a gente também tem na outra lateral, né? O detalhe. Nossa, e eu, particularmente, gostei muito dessa camisa. Pena que não tem feminina. Senão eu ia querer uma pra mim também. Olha as costas dessa camisa, pessoal. Que camisa linda. Muito linda essa camisa. Aqui a gente tem, ó, o Silk da Unicef, aqui embaixo, que é um patrocínio. E aqui a gente tem também um emborrachado, ó. Show de bola, né? Show de bola mesmo. Olha aí, que show. Olha que linda aqui as costas dessa camisa, ó. Ela também ia ver aqui agora. Muito top, né, pessoal? Muito top mesmo. Olha os detalhes. Ó, olha o tecido pra vocês, ó. Por bem pertinho pra vocês ver. Muito top, né? Ó, antes que vocês me perguntem da costura, vocês sempre perguntam. Todo vídeo tem alguém me envelando, né? A costura é toda retinha, ó. Não vem camisa com defeito, tá, pessoal? Assim, é bem raro vir camisa com defeito. O povo acha que a tailandesa tem que vir com defeito, né? Mas não é. Ó, então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida e quiser me chamar no WhatsApp, também pode chamar. Tá na descrição do vídeo. Meu curso Importador Esportivo tá na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.